Já não quero mais chorar Vou deixar o orgulho de lado, resolvi te ligar Te contar o que eu tava sentindo, não, não deu pra segurar Coração tava quase explodindo de vontade de te abraçar Vem aqui, senta, vamos conversar Sei que antes não fui o bastante pra eu poder te provar Tudo que aconteceu foi bem antes de eu resolver te amar Te assumir e levar adiante a nossa história Deixa eu te mostrar Como é bom ter você, vem ser feliz do meu lado Você vai gostar De me ter bem pertinho, me chama de seu namorado Vai acontecer Vai me amar novamente do jeito que eu amo você Vem realizar Vem pra realizar os meus sonhos Deixa eu te mostrar Já não quero mais chorar Vou deixar o orgulho de lado, resolvi te ligar Te contar o que eu tava sentindo, não, não deu pra segurar Coração tava quase explodindo de vontade de te abraçar Vem aqui, senta, vamos conversar Sei que antes não fui o bastante pra eu poder te provar Tudo que aconteceu foi bem antes de eu resolver te amar De assumir e levar adiante a nossa história Deixa eu te mostrar Como é bom ter você, vem ser feliz do meu lado Você vai gostar De me ter bem pertinho, me chama de seu namorado Vai acontecer Vai me amar novamente do jeito que eu amo você Vem realizar Vem pra realizar os meus sonhos Vem pra realizar os meus sonhos Deixa eu te mostrar Como é bom ter você, vem ser feliz do meu lado Você vai gostar De me ter bem pertinho, me chama de seu namorado Vai acontecer Vai me amar novamente do jeito que eu amo você Vem realizar Vem pra realizar os meus sonhos Deixa eu te mostrar Como é bom ter você, vem ser feliz do meu lado Você vai gostar De me ter bem pertinho, me chama de seu namorado Vai acontecer Vai me amar novamente do jeito que eu amo você Vem pra realizar Vem pra realizar os meus sonhos A sua hora tá chegando, eu vou dizer Já descobri quem é você Agora todo mundo vai saber Agora todo mundo vai saber Vou te dar o papo de uma vez O seu conto de fada se desfez Você já não me engana Sua máscara caiu Para de pagar de santa Com você a fila, com você a fila anda Quando chega no pagode, quer ser atração Quer descer até o chão fazer acontecer Mas na verdade eu sei bem quem é você A sua hora tá chegando, eu vou dizer Vou revelar quem é você A minha boca não é baú Para o teu segredo esconder Vou revelar quem é você E não tô nem aí Para o teu segredo esconder Vou revelar quem é você E não tô nem aí Para o teu segredo esconder Já descobri quem é você Agora todo mundo vai saber Vou te dar o papo de uma vez O seu conto de fada se desfez Você já não me engana Sua máscara caiu Para de pagar de santa Com você a fila anda Quando chega no pagode, quer ser atração Quer descer até o chão fazer acontecer Mas na verdade eu sei bem quem é você A sua hora tá chegando, eu vou dizer Vou revelar quem é você A minha boca não é baú Para o teu segredo esconder Vou revelar quem é você E não tô nem aí E não tô nem aí Para o teu segredo esconder Vou revelar quem é você E não tô nem aí A minha boca não é baú Para o teu segredo esconder Vou revelar quem é você E não tô nem aí Para o teu segredo esconder Vou revelar quem é você Vou revelar quem é você E não tô nem aí Se for pra brigar outra vez Veja bem Não vou me estressar Portanto nem vem Eu quero sair Pra curtir com os amigos também Eu tô numa boa Você tá de mal Eu tô com a galera No clima legal Você vem de novo Querendo roubar Meu astral Sem essa dica O caô Pois eu não vou te enganar Se você não confia em mim Melhor a gente terminar Não quero te fazer chorar Ainda gosto de você Põe a cabeça no lugar Que é pra não se arrepender Sei que não sou perfeito Você também não Vamos pensar direito Porque se não Vai embora Eu já estou certo que você Vai se perder Se é assim Vai embora De repente sem você Eu sou mais feliz Sei que não sou perfeito Você também não Vamos pensar direito Porque se não Vai embora Eu já estou certo que você Vai se perder Se é assim Vai embora De repente sem você Sou mais feliz Se for pra brigar outra vez Veja bem Não vou me estressar Portanto nem vem Eu quero sair Pra curtir com os amigos também Eu tô numa boa Você tá de mal Eu tô com a galera Num clima legal Você vem de novo Querendo roubar Meu astral Vamos cantar Sem essa dica O caô Pois eu não vou te enganar Se você não confia em mim Melhor a gente terminar Não quero te fazer chorar Ainda gosto de você Ainda gosto de você Põe a cabeça num lugar Que é pra não se arrepender Sei que não sou perfeito Você também não Vamos pensar direito Vamos pensar direito Vamos pensar direito Porque se não Vai embora Eu já estou certo que você Vai se perder Se é assim Vai embora De repente sem você Vai embora Eu já estou certo que você Eu já estou certo que você Vai embora Eu já estou certo que você Vai embora Eu já estou certo que você Vai embora Pinta de princesa e donzela Com seu poder de malícia Uma verdadeira cilada Seja qualquer dia Ela tá em todo pagode Haja energia Pra aguentar todo esse pique Ela é toda chique Na área vive Só da ela Cabelo de escova E a pele bronzeada Fica exibido Essa maquinha de biquíni Ela é toda chique Na área vive Só da ela Chega abalando Toda beira e perfumada Basta uma cerveja Pra ficar logo soltinha E a sanhadinha Dá show Sem contar que ela Além de tudo é Maria Maria chuteira Pagodeira e vai pra cima Quando perde a linha Passou Vai! Qualquer um cai nas garras dela Pinta de princesa e donzela Mas no fundo não vale nada Não vale nada Segunda, segunda na pista Com seu poder de malícia Uma verdadeira cilada Cilada Cilada, é! Vai! Vai nas garras dela Pinta de princesa e donzela Mas no fundo não vale nada Não vale nada Segunda, segunda na pista Com seu poder de malícia Uma verdadeira cilada Cilada Vem pra você! Lá ela 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 Lá 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 Quwork Lá ela Lá ela Allá Allá Aí gente, cuidado com a Maria, ela é uma cilada! Sou moleque maneiro, criado terreiro No mundo eu vim pra cantar Sou moleque atrevido, não tenho juízo Só quero saber de namorar Sou moleque pra frente E o samba da gente vai te emocionar Sou moleque do morro do asfalto Não desço do salto, não faço o bicho pegar E na cadência do meu samba Você vai tirando onda, sambando sem parar Alô meninas, vou dizer como é que faz Se joga, se joga, se joga, se joga E o meu peito explode de emoção Quando ouço a galera cantar Rebatendo na palma da mão A energia que paira no ar Sou moleque Gosto do partido alto do pandeiro Bem tocado de ouvir o cavaquinho chorar Sou moleque Do tipo bem atrevido Canta ao pé do seu ouvido Só pra te arrepiar Sou moleque Vem que a gente tá na moda Fico no sambar de roda Até o dia clarear Sou moleque Te fazer acontecer E se quiser pagar pra ver Você vai se apaixonar E aí, Rodrigo Esse é o crime, hein? Vamos embora Vamos balancer Sou moleque maneiro Criado terreiro No mundo eu vim pra cantar Sou moleque atrevido Não tenho juízo Só quero saber de namorar Sou moleque Pra frente O samba da gente Vai te emocionar Sou moleque Do morro Do asfalto Não desço Do salto Eu faço O bicho pegar E na cabeça Do meu samba Você vai tirando onda Sambando sem parar Alô, meninas Vou dizer Como é que faz Se joga Se joga Se joga Se joga E o meu peito Explode de emoção Quando ouço a galera cantar Vem batendo na palma da mão A energia que para no ar Sou moleque Gosto do partido alto Do bandeiro Bem tocado De ouvir o cavaquinho chorar Sou moleque Um tipo bem atrevido Canto ao pé do seu ouvido Só pra te arrepiar Sou moleque Vem que a gente tá na moda Fico no samba De roda Até o dia clarear Sou moleque De fazer acontecer E se quiser pagar pra ver Você vai se apaixonar Sou moleque Gosto do partido alto Do bandeiro Bem tocado De ouvir o cavaquinho chorar Sou moleque Um tipo bem atrevido Canto ao pé do seu ouvido Só pra te arrepiar Sou moleque Vem que a gente tá na moda Fico no samba De roda Até o dia clarear Sou moleque De fazer acontecer E se quiser pagar pra ver Você vai se apaixonar É, tiramos onda Também quis pagar pra ver Ja, 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 ja Obrigado.